A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazeiro também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas, dos espinheiros, ou figos dos abrólhos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. A herdade de um homem rico Tinha produzido com abundância E ele arrasoava consigo mesmo, dizendo o que farei Não tenho onde recolher os meus frutos E disse, farei isto Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens E direi a minha alma Alma Tens em depósito Muitos bens para muitos anos Descansa Come Bebe e folga Mas Deus lhe disse, louco Esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si a junta tesouros E não é rico para com Deus Portanto vos digo Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis Nem pelo corpo, sobre o que vestireis Mais é a vida do que o sustento E o corpo mais do que as vestes Considerai os corvos Que nem semeiam, nem cegam Nem tem dispensa, nem celeiro E Deus os alimenta Quanto mais valeis vós do que as aves E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas Porque estáis ansiosos pelas outras Considerai os lírios Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E digo-vos que nem ainda Salomão Em toda a sua glória se vestiu como um deles E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós Homens de pouca fé Não pergunteis pois que é a vez de comer Ou que é a vez de beber E não andeis inquietos Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas Mas vosso Pai sabe que precisais delas Buscai antes o reino de Deus E todas essas coisas vos serão acrescentadas Não temais, ó pequeno rebanho Porque a vosso Pai agradou Dar-vos o reino Vendei o que tendes E dai esmolas Fazei para vós bolsas que não se envelheçam Tesouro nos céus que nunca cabem Aonde não chega ladrão E a traça não oi Porque onde estiver o vosso tesouro Ali estará também o vosso coração E aí Amém. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, por ventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário-vos a nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crerei se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. e a em Amém. 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 Isto é o meu corpo. Que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Que é derramado por vós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E... É agora. Que vós sereis dispersos cada um para sua parte. E me deixareis só. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. Pai. Todas as coisas te são possíveis. Afasta-se de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero. Mas o que tu queres... Mas o que tu queres... Mestre... Com um beijo traz... O Filho do Homem. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o. Crucificai-o. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Que falo do e... Encontenso. Mestre. Que falo do que você esteja querendo. Que falo do que você esteja querendo. Que falo do que você esteja querendo. É quito? Não. Quem é que é o Pai... Que falo do que você esteja querendo. Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Eis a tua mãe... Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria... Abone... Não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos... E diz-lhes que eu soubo para meu pai... E vosso pai... Meu Deus... E vosso Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao agosto despedir E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.